Música Olá, o repórter Eco está de novo bem perto da natureza para falar de muito assunto interessante. Hoje tem cultura maia, planta medicinal e a história de uma árvore que no passado gerou riqueza para o Brasil. Veja só! A seringueira que gera o látex da borracha está sumindo da Amazônia. Saiba também que o tradicional chazinho da vovó agora tem registro como remédio popular. E uma exposição em São Paulo traz objetos que revelam curiosidades sobre a civilização maia. Conservar uma árvore significa proteger uma espécie da floresta que traz benefícios para a economia, a sociedade e o meio ambiente. É a história da seringueira, a árvore da borracha que gerou riqueza no passado e está desaparecendo da Amazônia. O líquido viscoso cor de leite que escorre lentamente tronco abaixo levou o Brasil ao topo da produção e exportação mundial de borracha. Isso foi há muito tempo. A origem do látex, no entanto, é bem mais antiga quanto a este pesquisador do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, no interior paulista. O látex é conhecido desde os tempos dos aztecas. Os aztecas utilizavam eles de rituais religiosos. Só que não era da seringueira. Perto de 7 mil espécies de plantas na natureza contém látex. Mas a seringueira nativa da floresta amazônica, a Évia Brasilienses, foi a fonte escolhida. Há mais de 40 anos, o professor Paulo de Souza Gonçalves se dedica ao estudo e ao melhoramento genético da espécie e justifica a preferência pela borracha natural. Comparada com a borracha sintética, ela apresenta elasticidade, resistência à abrasão, veda líquidos e gases, utilizado em panela de pressão ou caldeiras. A borracha tem cerca de 50 mil produtos de borracha. Dentro desses 50 mil, 400 é de material voltado para a medicina. A seringueira foi a protagonista do cenário de riqueza na região norte do Brasil. Entre 1860 e 1910, época em que a vida em cidades como Belém e Manaus se comparava ao cotidiano de capitais europeias. Foi o período conhecido como ciclo da borracha, quando a agenda mundial era ocupada pela industrialização e o látex brasileiro ajudou a girar a roda da história. 75% da produtividade da produção mundial vai toda para pneumáticos. E o restante é para outros produtos manufaturados. Os anos de glória da borracha brasileira foram encurtados por um crime cometido em 1876 e que não poderia ser mais atual. O autor foi um aventureiro inglês que morava em Santarém, no Pará. Tanto que Henry Wickham ficou conhecido como o pai da biopirataria. Ele foi na região de Buim, coletou 70 mil sementes, levou para Hequil, onde fica o maior jardim botânico do mundo, semelhó a seringueira, e levaram algumas mudas para o ceilão. E do ceilão foi para a Malásia e para os outros países. Atrás de alternativas, o governo brasileiro conseguiu um parceiro. O norte-americano, dono da companhia que produzia metade da frota mundial de automóveis nas primeiras décadas do século XX. No estado do Pará, Henry Ford recebeu uma grande área onde construiu a Fordlândia e cultivou um enorme Senegal. Mas o sonho foi dizimado pelo chamado Mal das Folhas, causado por um fungo natural da floresta. Quando a floresta está em equilíbrio, a planta normalmente reage bem. Normalmente, ela não acontece. A partir do momento que você há qualquer distúrbio nesse ambiente, e você planta um seringal racional, vem a praga, vem a doença e destrói praticamente tudo. Do apogeu ao declínio, de principal produtor e exportador, o Brasil passou a ser dependente da borracha asiática. Hoje, responde por pouco mais de 1% da produção mundial. E pouco mais de um terço do que consome. Um caminho para fugir do Mal das Folhas foi cultivar seringueiras nas chamadas áreas de escape, mais secas e quentes, no Nordeste e Sudeste. Os seringais mudaram, por exemplo, a paisagem do interior paulista. O estado de São Paulo é responsável por mais da metade, 55%, da produção nacional de borracha. Ainda existe a extração da forma tradicional em árvores nativas, em meio à floresta amazônica. Mas é uma atividade pouco representativa. Hoje, a grande maioria do látex é retirada mesmo de seringais cultivados como este. Quanto representa, em termos de produção de borracha, a extração tradicional da seringueira nativa no meio da floresta amazônica? Olha aí, eu acredito que em torno de 1%. Estas seringueiras foram plantadas na década de 40 na fazenda Santa Elisa do Instituto Agronômico de Campinas. O seringal mais jovem e produtivo fica próximo e tem perto de 5 mil árvores, de onde se extrai látex há 12 anos. A produção anual por aqui é de 2 mil quilos de borracha seca por hectare. Uma média boa garante o pesquisador, graças à terra fértil e ao trabalho de melhoramento com o uso de clones cada vez mais produtivos. A seringueira que produzia com 7 anos, nós conseguimos a seringueira produzir com 5 anos. E aumenta, ela se mantém produtiva por quanto tempo? Ela mantém por 40 anos. Paulo de Souza Gonçalves lamenta o fim do ciclo da borracha e se mostra preocupado com o risco da extinção do seringueiro tradicional, que ele bem conheceu durante suas expedições pela Amazônia. Trabalhador que ficou eternizado na figura de Chico Mendes como um dos maiores aliados da conservação da floresta. Meu pai era seringueiro. Eu comecei a cortar com 9 anos de idade e durante 20 anos eu cortei seringa direto. É triste e é difícil, porque precisamos da nossa mata, precisamos de alguém. O seringueiro sempre é conservador. Ele conserva porque ele não quer destruir. Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Cidades brasileiras estão entre as recordistas mundiais em trânsito. Duas delas entram na lista das mais caóticas. Rio de Janeiro, que ocupa a terceira colocação, e São Paulo, em quinto lugar. Logo atrás do México, que ficou em quarto. A campeã em congestionamentos é Moscou, capital da Rússia, seguida por Istambul, na Turquia. 207 municípios de vários países, entre eles 29 do Brasil, divulgam um plano de ações para enfrentar as mudanças climáticas. Eles integram o programa International Cities 2014. Essas cidades serão as mais atingidas pelo aquecimento global. Os alimentos orgânicos livres de agrotóxicos contêm entre 20% e 70% mais substâncias antioxidantes do que os cultivados com pesticidas. A pesquisa é da Universidade Britânica de Newcastle. Os antioxidantes presentes em certos legumes, frutas e cereais combatem os chamados radicais livres e contribuem para manter a saúde. E aguarde, porque tem mais. Conheça a exposição que conta a história da civilização maia. E o velho chazinho da vovó agora é reconhecido como remédio popular pela Anvisa. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Sabe aquele chazinho recomendado pelas avós para alguns problemas de saúde? Pois é, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, registrou vários desses produtos tradicionais. O objetivo é facilitar o acesso e orientar sobre o uso correto e principalmente seguro das plantas medicinais. Guaco, espécie nativa do sul do Brasil, para acalmar a tosse. Gengibre, para combater inflamações. Bouldo, para melhorar o funcionamento do fígado. As plantas medicinais podem ajudar a promover a saúde, desde que prescritas corretamente, considerando dosagens, contraindicações e o histórico do paciente. Produtos industrializados fabricados a partir dessas plantas são exemplos de duas categorias, medicamentos e produtos tradicionais fitoterápicos, que agora, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, terão registro simplificado, justamente para facilitar a industrialização. A lista da Anvisa tem mais de 40 plantas, muitas delas consagradas pela sabedoria popular, não vão ter mais que passar por aqueles estudos clínicos caros e demorados para chegar às prateleiras das farmácias. A coordenadora da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo diz que a inovação da resolução da Anvisa está na categoria dos produtos tradicionais. E alerta, eles podem ser ingeridos na forma de comprimidos ou chá, mas não podem ser usados nos olhos nem injetados. São medicamentos ou produtos de origem vegetal e que têm, elas têm uma seguridade no seu uso com base em relatos e estudos científicos com no mínimo 30 anos. É um reconhecimento do remedinho da vovó, daquela história de poder usar de uma coisa do interior, né, que a gente tem essa ideia que pode usar ou que não pode. Lógico, a gente tem que tomar muito cuidado com os medicamentos, com as plantas tóxicas, que existem várias. O presidente do Conselho Brasileiro de Fitoterapia dá um exemplo. Uma das plantas que já vem sendo divulgada na mídia há muito tempo é o Synthoficinalis, que é o Confrey. Pediu-se para que qualquer produto que seja lançado só fosse usar de uso externo. Qual é o risco do Confrey? Ele tem uma substância, é um nome complicado, que ele pega no fígado e a substância não consegue ser metabolizada. A nova resolução da Anvisa é muito interessante porque ela consegue colocar numa caixinha de medicamento, como a camomila, falando para que serve. Antiinflamatório, para cólica, não é? E antigamente era vendido como um alimento sem falar para que servia. E hoje, pela resolução da Anvisa, dá segurança de quanto você tem que tomar, qual é o efeito colateral, qual é a reação diversa, se é para tomar antes ou depois de medicamento. E ela vem numa linha da indústria, que é uma linha muito mais rígida em termos de produção. A repercussão que a gente deve ter com essa medida, você acha que vai ser de barateamento de determinados medicamentos para a população? Você pode ter essa expectativa? Sim, sem dúvida nenhuma. Esperamos que sim, justamente por não ter agregado a esse produto tradicional fitoterápico aquela parte da pesquisa de ensaios clínicos, que encarece bastante. Faltam a preocupar notícias sobre conflitos pelo uso da água e escassez em vários pontos do país, inclusive por causa do uso excessivo por pivôs centrais que irrigam plantações. A agricultura e a pecuária já usam mais de 70% da água no país. Restam menos de 30% para todos os outros usos, incluídos o abastecimento humano e o setor industrial. E não é um problema só brasileiro, está em toda parte. E tende a agravar-se com a necessidade de dobrar a produção de alimentos para suprir quase um bilhão de pessoas que passam fome, mais dois bilhões que nascerão até 2050. Embora hoje se desperdicem um bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos por ano. Outro motivo de preocupação no Brasil é o uso crescente de agrotóxicos nas lavouras. E boa parte deles é levada para rios e córregos pelas chuvas, por causa da impermeabilização dos solos, devido inclusive ao peso da água vertida de grande altura por pivôs centrais, principalmente os mais antigos. Precisamos ter políticas públicas adequadas para enfrentar todas essas situações. E chegou a hora de a gente ver o vídeo que faz sucesso na internet. As imagens que vêm a seguir impressionam. 25 vacas leiteiras de uma fazenda perto de Colônia, na Alemanha, são soltas para a área de pastagem, depois de permanecerem meses confinadas no período de inverno. A reação, que poucos conhecem, surpreende. Os animais parecem pular de alegria, correm e se esfregam na grama. E essa história tem mais um capítulo emocionante. Elas escaparam por pouco do sacrifício. Com a idade, deixaram de produzir leite. E por falta de dinheiro para alimentá-las, o dono da fazenda havia decidido que seriam levadas ao matadouro. Com a divulgação do caso nos jornais, as vaquinhas tiveram um novo destino. Uma ambientalista criou uma fundação e, com o apoio da comunidade local, conseguiu dinheiro suficiente para sustentá-las até o fim da vida. E o melhor, em liberdade. E a seguir, uma exposição sobre a cultura maia. São mais de 380 objetos sobre uma civilização que fascina gerações. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A Agenda de Meio Ambiente e Qualidade de Vida tem espaço aqui no Repórter Eco. Confira. De 22 a 27 de julho, acontece na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O tema, Amazônia sem Fronteiras. Em Feira de Santana, Bahia, vai ser realizado em agosto o Simpósio Brasileiro sobre captação de água de chuva. E em setembro, na capital paulista, tem Congresso Mundial sobre Resíduos Sólidos. Objetos que contam a história de uma das culturas mais ricas da América Latina podem ser apreciados na cidade de São Paulo. A exposição sobre os maias é uma oportunidade rara de aprender sobre povos que se expressavam com arte e inteligência. O homem é engolido pela serpente e volta como um xamã, alguém que incorpora os espíritos da natureza. A escultura em pedra calcária é do período entre 600 e 900 d.C. As máscaras funerárias que cobriam os rostos dos mortos são de jade, uma das pedras mais importantes para as sociedades pré-colombianas que viviam na América Central antes da chegada do navegador Cristóvão Colombo. Estas são algumas das 380 peças que expressam o estilo de vida, a organização sociopolítica, a religiosidade e os valores da civilização maia. Elas estão na exposição Maias, revelação de um tempo sem fim, no espaço de 3 mil metros quadrados, no subsolo do Museu da Cidade, Oca, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. Pela primeira vez a gente tem um volume de peças de arqueologia mexicana referentes a essa cultura maia, que é uma cultura fantástica, que os espanhóis quando chegaram aqui encontraram no continente, na América Central e no México, no sul do México. E são peças escavadas durante anos e anos e que remontam a essa civilização, vão contando a história dela durante mais de mil anos. A realização da mostra é do Instituto Nacional de Antropologia e História, instituição ligada ao governo do México, fundada em 1939 para cuidar da conservação e difusão do patrimônio cultural mexicano. A gente costuma falar os maias, mas esse nome se refere a uma série de etnias, né? É um império onde você tem um sistema de aldeamentos, de formações populacionais. Na exposição se identifica alguns desses locais mais significativos que foram descobertos e você tem uma diferenciação linguística de ritos, de organizações da sociedade conforme esse povoamento. Os maias sempre consideraram, e seus descendentes continuam considerando, a relação com as plantas e os animais muito importante, porque eles são portadores de forças sagradas. É por isso que nessa exposição a relação entre essas etnias e a natureza, o meio ambiente, é destaque. Na escultura do Pakal, o grande imperador, um dos maiores chefes políticos da cultura maia, os cabelos estão adornados com espigas de milho. A planta sagrada, que é base da alimentação e da produção das bebidas alucinógenas que possibilitam o acesso ao mundo espiritual, era cultivada em meio à floresta tropical, onde ficavam as cidades, representadas na exposição pelas maquetes interativas, que mostram ao visitante a localização e os usos das construções. É difícil a gente pensar como a gente pensa hoje que existe a separação entre o homem e a natureza. Eles viviam se transformando em natureza e voltavam a ser homens o tempo inteiro. Os xamãs, que são as figuras mais paradigmáticas da organização social, aqueles que detêm o poder do rito, eles viram animais o tempo inteiro. A exposição tem pequenas esculturas como esta. Da flor, símbolo do elemento feminino, da fertilidade, do renascimento, nasce o ancião. E peças maiores, como o marcador do jogo de pelota, uma mistura de esporte e ritual que envolvia o uso de uma bola de látex. Adornos das fachadas de prédios importantes também ajudam a contar a história dos maias. A gente tem muito pouco contato com o México culturalmente. E conhecer o México por essa forma arcaica, por essa forma ameríndia da população mexicana e da formação do território mexicano é incrível para todos os brasileiros. Gostou do programa de hoje? Se você quiser rever as reportagens, é só entrar no site. Anote aí os nossos endereços na internet. E o Repórter Eco encerra hoje com o pensamento do Nobel da Paz, o ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela. Madiba, como era conhecido, morreu em dezembro de 2013 e foi um dos maiores líderes mundiais. Veja só o que ele dizia. Tudo parece impossível até ser realizado. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Música 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 Música